Nada foi como antes, depois Que aconteceu, Maísa Meu mundo caiu E agora ninguém É mais feliz que eu Nada foi como antes, depois Que aconteceu, Maísa Meu mundo caiu E agora ninguém É mais feliz que eu Vivemos por conta do vício Naquele castelo à beira do precipício Dolores, Maísa e eu Vivemos por conta do vício Naquele castelo à beira do precipício Dolores, Maísa e eu As meses vem o precipício Pra jogar pingue-pongue Pertencemos a uma ONG que segue as nuvens Mel da paixão nos consome Foi a noite, foram aqueles olhos verdes Foi o mar, eu sei Nada foi como antes, depois Que aconteceu, Maísa Meu mundo caiu E agora ninguém É mais feliz que eu Nada foi como antes, depois Que aconteceu, Maísa Que aconteceu, Maísa Meu mundo caiu E agora ninguém É mais feliz que eu É mais feliz que eu É mais feliz que eu Dores pra mim Dolores pra mim é mistério Maísa e o destino que pedi adeus Dolores pra mim é mistério Maísa e o destino que pedi adeus Adeus, 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 Adeus Adeus, 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 Adeus Adeus, 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 Adeus Adeus, 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 Adeus Andes Andes